O Tribunal de Contas dos Municípios realizou em Campos Belos o segundo encontro regional deste ano. Ao todo serão sete eventos até maio com o objetivo de aperfeiçoar as gestões municipais. Prefeitos, vereadores, representantes de 40 cidades que compõem a terceira região participaram de palestras e cursos ministrados por auditores do TCM. O Tribunal quer aproximar cada vez mais da sociedade e está investindo em tecnologia. Criou, por exemplo, o Portal do Cidadão em que a população pode acessar os dados das prefeituras sobre saúde e educação, entre outras pastas. Durante o seminário em Campos Belos, foram abordados também temas como o Portal da Transparência, análise de editais, contratação de pessoal e monitoramento das contas de governo. Orientar as nossas equipes, nos orientar para que nós possamos fazer as políticas públicas mais acertadas possíveis. A população cobra os recursos federais, os recursos estaduais que são destinados ao município, de que forma que eles são aplicados, como são aplicados. Então isso é muito importante para tirar as dúvidas da nossa população e assim foi feito aqui nesse momento. A efetividade de uma política, seja da saúde, da educação, da segurança, do meio ambiente, é ter resultado que melhore a qualidade de vida do cidadão. Isso é a efetividade das políticas públicas. O Tribunal precisa, e é necessário que se faça justamente isso, medir a efetividade das políticas públicas. Saber se aquilo que está sendo investido no município está guardando correspondência com aquilo que a sociedade espera e quer de qualquer gestor. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.